Música Quero chorar, não tenho lágrimas O que me ordenar passas para me sofrer Se eu chorasse, eu já perdiçasse O que eu sinto no rei O que me ordenar passas para me sofrer Se eu chorasse, eu já perdiçasse O que eu sinto no rei O que me ordenar passas para me sofrer Eu quero chorar, não tenho lágrimas O que me ordenar passas para me sofrer O que me ordenar passas para me sofrer O que me ordenar passas para me sofrer O que me ordenar passas para me sofrer